Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tranquilo, calma, não precisa se afobar Encaixou a posição, aí tem que estar de bom, tá tranquilo Sai daí Isso Continua, continua Raspou, raspou Dá vontade, professor Não abre a perna Fechadinho, Paulo Coloca a cabeça embaixo do queixo dele Você tá ganhando, Paulo Coloca a cabeça embaixo do queixo Isso Você tem que colar a cabeça embaixo Isso É só você aí, Paulo Foi três minutos Não deixa, não deixa Isso pra você, Paulo Isso Ó, se der uns arm drag aí, cuidado Mão na cabeça, isso Enrosca nas pernas Enrosca nas pernas Isso 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 Aê, vai, busca, busca Empurra a cabeça Isso Fechadinho, fechadinho Não se abre, não se abre Continua, continua Aê, continua, agora vai Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, Paulo É só ajustar com calma Tranquilo Vai ajustando devagar Vai, vai, vai Aê Isso aí Tá nervoso, né, agora É só ajustar com calma É só ajustar com calma